Música O Distrito Federal está entre as unidades da federação com a média mais alta do país em consumo de água. 274,6 litros diário por pessoas indo contra a Organização das Nações Unidas que considera o ideal consumo diário de 110 litros de água por habitante. O Lago Sul é o maior consumidor. Cada morador gasta 1.026 litros de água, em média cerca de 10 vezes mais que o nível recomendado. Segundo a Caesb, o consumo per capita em cada região administrativa está no topo do ranking Lago Sul, vem seguido pelo Lago Norte com média diária de 526 litros e plano piloto e cruzeiro com 453 litros de água por dia. Moradores de Sobradinho, São Sebastião e Recanto das Emas são os que menos gastam 125, 123 e 120 litros de água para cada morador. Os dados revelam que quanto maior o poder aquisitivo, maior o consumo de água. Música Música